ahhhhhhhhhhhh Me perdoe! Tá na hora de pegar a sua marmita, tá na hora de pegar mamadeira neném Porque tá começando mais um GROLF Siarth Aqui é GROLF siiiiastic AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSh Esquadrão Clássico . 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 Peguei os moleque no susto, corre lá e busque os caras que eu já estou aqui na clínica esperando vocês Os exames desses caras que se dizem natural Será que eles são naturais mesmo? Hoje a gente vai tirar a prova Então você consegue dizer exatamente Onde tem de testosterona do sangue Aqui eles vão ter que tirar da jugular direto Quer no pescoço? Por que? Tá lá, Anselmo Almeida Anselmo é o nome do Tortuguês Glória em cavalo E a agulha sua é da mais grossa Por que? Caraca, velho No episódio de hoje Exames Treine com mais intensidade e volume Com o novo pré-treino Raze O pré-treino da Growth que chegou para te levar ao próximo nível Promova a mudança com o Raze Garanta agora o seu no nosso site GSUPLEMENTOS.COM.BR Fala rapaziada da Growth É o seguinte Não fala muito alto Porque já é de manhã cedo Eu nem dormi tropa Eu nem dormi de tão ansioso Peguei os moleque no susto Eu liguei para o John Corre lá e busque os caras que eu já estou aqui na clínica esperando vocês Vim aqui na Smart Strong É assim que pronuncia em inglês Smart Strong Smart Strong Laboratórios Para fazer os exames Finalmente os exames desses caras Que se dizem natural Que para mim não tem nada de natural Hoje a gente vai tirar a prova Lógico Tem que ter uma periguação Hoje depois tirando Daqui a dois meses de novo Para ver se ele não usou nada nesse meio tempo E tirando a prova hoje Se marrom Meu filho Tortuguita Bahia E Bruno Natural Irmão do Tenente Breno Será que eles são naturais mesmo? Hoje a gente vai tirar a prova Vamos fazer exames de testosterona Neles aqui Ao vivo mostrando para vocês Se vocês assim como eu Tem medo e fica com nervoso Com tirar sangue Já põe a mão no olho aí Porque eu vi mais Eu não gosto de ver não Esse é meu ponto fraco Para comer criptonita E além disso Lógico A gente convidou O pobre louco E o cavalo Para a gente testar O que? O poder de luta Desses guerreiros Vamos ver se eles estão Firmes aí Tá? Tô aqui com o doutor E aí monstro Beleza? Como é que você tá? Tranquilo? Como é que é teu nome? Éder Éder Quanto tempo que tem essa clínica aqui? Aqui a gente já tá seis anos Trabalhando Aqui nesse local mesmo Aqui no Papapé Aqui é muito bom Aqui é ótimo pra gente Só na jugular Na jugular? Só na jugular Aqui tira sangue pela jugular Olha a listinha Essa é a lista de exames Que a gente pode fazer Sim Caramba, meu irmão É muito exame aqui Hematologia Bioquímica É muito exame Sorologia Orgão Só que é o seguinte Hoje por enquanto Eu só quero saber a testosterona deles O nível de luta Poder de luta Porque daqui a pouco A gente vai ter que treinar Se eu não me engano Vai fazer um exame desse aqui Vai tirar uns 20 tubinhos pra cima Com certeza As negras vão ficar fracos Mas É por isso que é na jugular Vamos começar devagar Vamos começar com a testa Vamos só com a testa Por enquanto Mas a gente vai marcar Vamos puxar a capivara deles Pra puxar a capivara Eu quero saber tudo Eu quero desmembrar esses moleques Eu quero saber tudo o que eles comem Eu quero saber o que ele comeu ontem Entendeu? Eu quero saber o que ele almoçou Na semana passada Eu quero saber Que remédio ele tomou Quando ele tinha 12 anos de idade É isso que eu quero saber Dá pra puxar tudo Dá pra puxar tudo? Dá pra botar no microscópio Pra gente ver tudo Não tem um descapatante Vê pelo e ovo aqui Vamos achar o pelo e ovo Ai John Chegou na hora certa Os moleques chegaram A carinha de sono deles E aí? E aí pai? Tô tirando a favela É maluco pai Não pode né? Agora desmembrou as gangues Foi te levar pra essa ideia E aí gangue Beleza? E aí tropa Beleza? Tem que ser pra todo mundo E aí Marrom Tá com sono? Pô gente sobra E aí Tortuguês Tá com sono ainda? Pô pai Vem torni filho Descansei Beleza? É o seguinte Smart Strong Laboratório aqui de São Paulo Já tem um monte de regata É eu vi que você já ganhou uma regata aí Já tá fazendo Já arrumou um patrocínio Caralho O moleque adiantado Ele tá anos luz a frente Nasceu em 2050 Bom Sem mais delongas Aqui a gente veio pra puxar sangue Fazer exame em vocês Tortuguita Marrom E Bruno Natural Vocês vão passar pelo teste Eu não acredito que esse cara é natural Eu também não acredito Nunca Nunca Olha onde nós estamos dessa vez Estamos na cidade do entretenimento Mais precisamente em Las Vegas Então você já se inscreva no canal Deixa o seu like Comenta Compartilha E ativa o sininho Porque eu tô indo fazer a minha sorte Ou tentar a minha sorte Alguém tem medo de agulha? Não Tenho Já tive Já Hoje eu não tenho mais Se você não ver uma agulha Eu desmaio Pai Tu tem medo de agulha? Moral Tô grilado Tá bom, serve? Porque eu tenho De verdade O meu problema é com agulha na veia Na veia eu desmaio sempre Sério mesmo? Sempre Cara Você não consegue ficar olhando assim Não consigo Nem em vídeo E vocês vão ver Se eu ver vocês tirando sangue Eu vou começar a passar mal Eu não sei É involuntário Mas tem várias pessoas que são assim É involuntário Não é que tipo assim eu tenho nojo ou não Mas eu olho e falo Eu tô olhando e falo Tipo boa mano Isso não é nada Meu corpo começa a passar mal sozinho Por que que é isso doutor? Você fica com você mesmo Por que acontece isso? Tem alguma explicação científica? Não tem Mais uma bimbada do meu pai ou vinha mulher É psicológico É isso Léo Agora eu não sei porque você quer que o seu filho faz exames Já dá pra ver pelo shape dele que ele é natural É isso Tem shape É Tá tirando o carro de qualquer surro Não tem shape Não precisa fazer exames não Também esqueceu Eu tenho em casa né Pelo visto E o pobre louco falou que tá um pouco desanimado Eu acho que a testa dele tá baixa pra caralho Tá baixa Eu acho que quem tá sem testa é o cavalo Você tá vando pra porra Seu shape da alamatizão Eu tô tomando uma cavalo Eu acho que a testa dele vai dar negativa Eu tô tomando bem pouco Bem pouquinho Só daqui pra cima Só toma daqui pra cima Lá vai baixar ele Não não Toma o cigarro Ela tá fofo Tá louco Caralho Mostra o braço pra gente Toma moleque Chama o nutricio dos pai Chama o nutricio Vai lá Fibra meu murinho Mostra o braço que é a tortuguita 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 é a normal É se tu não toma eu sou maluco É se tu não toma eu sou maluco Eu sou loucão Eu sou loucão Loucão biruta E tu? Mostra o braço Bruno Natural aonde pai esse ai? Natural Mentira da porra Vamos lá é o seguinte Vamos fazer em duas etapas aqui doutor Bora Hormonizados e naturais Naturais né? Vamos ver Digamos Naturais Tortuguita, marrom e bruno natural Qual seria um padrão normal de testosterona livre pra esses caras aqui? Entre 400 e 500 400 e 500 Entre 400 e 500 Não arriscaria mais de 600? Não Pela cara deles ou por causa de exames padrão? Pela cara deles Bom, e os hormonizados? Já fez o exame em homem que... Já, já Acontece da máquina da incalculável Então passa de 1000 Mais de 1200 Vamos dizer assim A máquina que conta até quanto? Mais de 800 Até 1200 Até 1200 só? Ih, vai dar mal Vai dar pau Aí ela dá incalculável e a gente faz uma outra metodologia pra dizer Fidedigno quanto que... Ah, então você consegue dizer exatamente Quanto tem de testosterona no sangue Consegui quantificar Então beleza Dá pra quantificar Então eu quero saber de vocês ai Quanto vocês acham que tem os naturais? Tortuguita, quanto tem de testosterona? Façam suas apostas Marrom, quanto ele tem de testosterona? Façam suas apostas Tem que ser um número exato Bruno Natural Façam suas apostas Quanto ele tem de testosterona? A sua máquina mede mais de 5000, pai? Ou não? Ele falou que tá pra quantificar Então, então mano Pode jogar mais de 5000, gurizada Marcha Pobre louco e cavalo Quanto vocês acham? Coloca nos comentários ai Tem que amarrar eles Fazer umas coisas Segura um de cada lado Vocês desmaiam quando tiram o sangue? Tem que sentar no colo só Tem que sentar no colo de quem? Tem que sentar no colo de quem? Não passa Não passa Não passa, rapaz Não passa, rapaz Não passa ele Não passa ele Bora Tortuguita vai ser o primeiro a colher o sangue Olha lá porque eu não vou conseguir ver não Tá certo? Tá nervoso Tem medo de agulha, Tortuguita? Oi? Tem medo? Não Tem não Tava até orando pra isso Tava até fazendo terço ali Quantas vezes já tirou o sangue, Tortuguita? Três vezes na sua vida inteira? Eu não lembro, velho Caraca Três, quatro vezes por ai Aí tu desmaia sempre? Rapaz, não, velho Vai a pressão baixa? Um pouquinho Um pouquinho Ainda bem que tá sentadinho, né? Eu já tô sentado aqui com a coelha Tira um coelho Minha jugular, né? Eu sempre desmaiei, é Só que aqui eles vão ter que tirar da jugular direto, né? Sabe como que é no pescoço? Já tirou do pescoço? Pra poder a testosterona livre, né? Então vale e volta A mais cura E do marrom vai ter que tirar aquela veia retal, né, Elia? Não Qual é, doutor? Acho que eu achei Conheço o doutor agora que isso Qual é, doutor? Vamos começar a conversar melhor Pera aí Sem chamar de doutor É... Você quer tirar da veia retal? Não, que veia retal o quê? Porque ali a gente quer ir retirar, né? Mas tem que tirar, né? Tirar do braço, né? Tem jugular, retal, não Já é, rapazão Já é, rapazão Olha o tortugueta ali já Tá aqui Já tá somando ali Cara, ele já tá mudando de cor, cara Tá ficando amarelo lá Dá um nervoso fudido essa porra Eu não vou jogar, não Tá de perdão pra... É que a brisa é o seguinte A brisa é Tem um corpo estranho Um metal furando minha corrente sanguínea Entendeu? Entrando na veia E isso que me dá a brisa errada É algum trauma, às vezes, de infância Tem medo? Será? Eu tenho muito mesmo Tem medo, assim, não é? Vocês vão pôr em casa da criança É tipo... É, então Eu tenho medo de entrar alguma coisa errada no sangue E me causar um mal Eu sei que não Mas a brisa que dá na mente é essa Ó Quando... Se tiver com aquele garrote ali Que não couber no braço Aí você tá... Tem medo Agora é fácil pelo mocho Ó Olha lá, Léo Olha lá Eu não vejo... Olha lá, olha lá Não, meu corpo ele... Esguicha o sangue Esguicha o sangue Quando esguicha o sangue, então... O português ficou amarelo? Amarelo, não Já tá meio variado Tiraram o meu dendê de mim Tem que botar pro Bahia pra me recuperar Priscila Confere, por favor, se o nome É o nome dele mesmo nesse tubinho Pra não errar Mas não tem nada Se for o Renato Mostra, mostra Se for o Renato Já é Olha o tubinho Olha o tubinho Deixa eu ver Mostra pra gente aí o nome que tá Anselmo Almeida Aí, vou conseguir pegar Aí, vai Tá lá, ó Anselmo Almeida Anselmo é o nome do Tortuguita Pra quem não sabe, beleza? Tem que ver Tem um pouquinho de medo, hein? Tem tempo que eu não tirei Tá fácil de achar ele É, é difícil achar ele escuro, né? Quer dar a mão, filho? Tô com medo, pai Tá sabendo, meu amor Eu não posso ver também Porque senão eu que desmaio Mano, tu tava aqui pra me ajudar, pai É, não Se eu ver, eu desmaio Papo alto É fácil de ver Pode ligar, pode ligar um pouquinho? Não, pra não Ela não furou ainda não, pai É, mas só de imaginar Ela já... Ei, Tortuguita, doeu? Oi? Doeu, pai? Doeu um pouquinho só Tu vê como é que é Eu não gosto dessa filantização Eu fico nervoso E marrom Tem medo de escuro Pode ficar no escuro Que eu passar mal Uh! Tá furando, hein, pai Tá palpando Furou, pai Tá entrando, hein? Ah, que coisa é, mano Porra E tu, pai? Porra, eu vou ficar imaginando Tá entrando, mano Tá entrando, mano Ah, qual é, John? Qual é que tá aí? Tá sério? Ui! Tá doendo, meu? Não, eu tô aqui só, mas Tô tranquilo Fica quieto, mano Fica se mexendo, não Porra Tô de boa Na sucessada Tu é fraco, Tortuguita Tô tirando isso aí E falando contigo, filho Tortuguita passou mal É Fraquíssimo você, Tortuguita Tô amarelado aqui Vai passar mal você mais tarde, viu? Ih, esse papinho é jovem E aí, Tortuguinha? E aí, Tortuguinha? Vai amassar ele? Vou amassar igual pão farofa Eu tô sentindo que o... Que o Bruno vai passar mal O Bruno vai passar Olha lá lá Ele passa mal A carinha dele Ele passa mal certo Tem veia pra caramba aí, Tortuguinha Tem veia boa, né? É bom ter uns pacientes assim, né? É bom Não precisa procurar, né? É só olhar ali É só achar onde tá estufado E espetar Tá remoso da porra É só olhar pra cá É só olhar pra cá Pra burra É só olhar pra cá É só olhar pra cá Tá grande, hein, cavalo? Tô grande? O objetivo é secar agora, mano, então... É preciso dar pra secar, né? Passa mal, cavalo? Ah, mas me dá agulhinha, né, mano? Tem medo de agulha, cavalo? Não mais. A veia é outra história, né? Agora, hein, cavalo? Ai, meu Deus. E a agulha sua é da mais grossa. Por quê? Se a veia é maior, você é maluco. Essa veia é a maior. É, tem isso, é? É, tua agulha é a mais grossa, cavalo. Boa sorte, Vú. Eu falei, só de apreendimento. Não é de manhã, não, né, cara? Toda hora é isso, Léo? Fica na mão, fica igual um vizinho, cara. Fica igual um vizinho, pô. Você é de manhã, pô. Tá mal, tá? Tá mal, né? Aí, me chama, dourinho, aí, pô. Vou botar um pique-bait. Vou botar um cachorro. Você tá zoando, mas a gente tem que passar uma coisa. Aqui é mais maior. Eu passo, eu passo. Aqui eu tô brincando. Olha lá, olha pra lá. Quem tem que saber que tá certa é ela, né? Não, mas a veia é tudo. Ah, eu não quero saber já. Mas, como é que o sangue entra rápido assim, né, mané? Encostou ali o bagulho de algum? Como suga? Olha lá. O cobre, Lú. Porque eu ia de vácuo. Chega aí. O tubo é a vácuo. O tubo é a vácuo. Faz sentido. Fura ali o vácuo do tubo. Faz sentido, faz sentido, é. Olha o cavalo peidando ali já. Ah, olha o cavalo. Pelo amor de Deus. Ô moça, se você, na hora de for minha vez, se precisar, acho que não precisa ela tirar não. Mesmo tiro. Eu já tenho as manhas já. Ah, é? Foda que o cavalo peidou aqui, mãe. Puta que parada. Mentira. Ah, não é cavalo, gente. Na moral, mano. E ele comeu dez ovos hoje, cedo, viado. Caralho, ele ficou nervoso. Eu pensei que ele tinha comido o burro. Priscila, desculpa, meu Priscila. Meu. Desculpa. Ele ficou nervoso. Ela é enfermeira, ela tá acostumada com necessidade fisiológica, ele se arrepentindo. Que alô, papai? Pô, o pai tá seco, olha lá. As veias tá aparecendo tudo. Vai tá seco, vai ser fácil pra ela. Se bem que a pele tá fina, né? Vai entrar fácil. Qual que é o meu caminho se não tá certinho? Renato do Santos Lopes. Você é esse mesmo? O puro. O puro. Olha aqui, Léo, chega aí. Olha aí. Olha que delícia. Caraca, viado. Tô de primeira. Tô de primeira. Priscila é... Priscila é conhecida aqui como a mulher do Drácula. Pô, esse exame... É, mano. Esse exame aqui não pega trembo não, né? Não pega trembo não, né? Ufa. É só ter esse que pega. Nem tembo nem ralo o testinho, fica tranquilo. Ufa, mano. Então é isso, rapaziada. Todo mundo tirou sangue. Agora o Eder vai encaminhar pro laboratório. Há quanto tempo a gente consegue estar com o resultado? Amanhã as testas já estão prontas. A testa já tá pronta. Então amanhã a gente vai ter o resultado. Enquanto os resultados não saem, comentem aí. Quanto você acha que tem de testosterona cada um, tortuguita, marrom, bruno natural e cavalo e pobre louco. Então vão comentando aí, façam suas apostas que comecem o bolão. E no próximo vídeo vocês vão ter os resultados aqui da Growth Z. Beleza? E no próximo vídeo vocês vão ter os resultados.